O meu milagre Você vai viver, meu filho do que eu mandar Você vai beber, da água que eu faço jorrar Você vai viver, agora é um sobrenatural Vou fazer teu sonho, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, derrama agora sobre ti Tá preparado, pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Tá preparado, pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar É de manhã o som da chuva e eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre, hoje vai me encontrar Deus disse, vai, não presta nada pra ninguém Vou multiplicar agora o que você tem Cê vai viver, meu filho do que eu mandar Cê vai beber, da água que eu faço jorrar Cê vai viver, agora é o sobrenatural Vou fazer teu sonho, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar, adore, 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 pra receber tem que adorar Tá preparado É de manhã É de manhã, o som da chuva É de manhã, o som da chuva, eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre O meu milagre Hoje vai me encontrar Deus disse vai, não peça nada pra ninguém Vou multiplicar agora o que você tem Cê vai viver, meu filho do que eu mandar Cê vai beber, da água que eu faço jorrar Cê vai viver, agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Agora um, dois, três, já Tchau Tchau Obrigado.